Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Cianga, eu falo direto da VTN Steam Jundiaí e hoje eu vou dar uma dica que o pessoal fica falando direto comigo, me pedindo direto sobre isso que é o seguinte, como sacar mais forte? São duas dicas que com certeza vai te ajudar a ser mais potente no saco Vem comigo aqui então, bora lá! A dica número 1, ela está totalmente relacionada ao movimento de braço Então eu vou pegar a bola e o que eu vejo bastante é que as pessoas fazem assim Elas lançam a bola e elas não jogam o cotovelo para cima, flexionando bastante lá atrás Deixando bastante cotovelo e deixando a cabeça da raquete cair bastante Isso, quando a pessoa faz isso, o que acontece? Ela vai ter uma alavanca muito maior para bater na bola e consequentemente vai gerar mais força Eu costumo dizer nas aulas o seguinte, guarda na mochila Então, ó, lançou, guarda na mochila, estendeu Então, lançou, guarda na mochila, flexiona bastante o cotovelo aqui e estende rapidamente Vou fazer mais uma agora Lançou, flexionou, estendeu Agora, a próxima dica é a mais importante ainda Por quê? Para gerar potência no saco, nós temos que pensar o seguinte A força está estática E aonde está a força estática? No solo Então, a gente está sob um solo instável Nós vamos ter que tirar a força estática do solo e transferir ela para a bolinha Como que nós vamos fazer isso? Existem dois tipos de footwork Eu já falei em alguns vídeos passados sobre isso Um footwork é o foot up Que é isso aqui, é juntando os pés e saltando E o outro é o foot back Que é deixando eles separados e já saltando Então, no foot up que eu mais utilizo A gente faz o seguinte Ele entra bem de lado aqui para a quadra Quadril lateralizado Lançou, flexionou Saltou Vou fazer mais uma vez Bem de lado para a quadra Lançou, flexionou E saltou Bom, espero ter ajudado Gostou desse vídeo? Dá um like aí E siga nosso canal Até o próximo Tchau 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 Tchau